Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso atingir o céu Meu Marques O teu Rebo Onde é que cês tão? O Bruno tá aí, o Bruno Cacanana? Pera aí, pula aqui em cima Eu sou mais foda Tô dublando Bruno Eu sou mais foda que tu, seu merda Aperta G Bruno se quiser carona comigo Vai Sobe Isso, agora pega o colete Desce e aperta G Eita Aí, agora o Bruno tá de carona comigo E eu vou acelerar com o Bruno aqui Vou sair voando com o Bruno Uuuuh Olha que foda Nossa, achei uma coisa muito foda Eu sou muito foda Até vira o piruleta Uhum Esse é o bicho piruleta Esse é o menino que dá o cu ao bicho piruleta Sai da frente, cara Nossa Nossa, Marcos, eu consegui bugar Onde? Tipo Bugar e sair nadando daquele negócio do vulcão Nossa Tchau Tchau Tchau